Rapaziada, olha só esse mega presente aqui que eu vou dar pro Gui, mano. Se liga, mano, olha se não é bonito ou não. Na moral, é uma chuteira da Nike, original. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, é muito linda. Por que eu comprei ela pro Gui, mano, de presente? Rapaziada, hoje é o seguinte, eu acabei de chegar do shopping. Vocês sabem que eu tenho essa chuteira aqui da Nike, certo? E o Gui sempre me pedia chuteira. Eu dei uma dessa igualzinha pro Renato. E, mano, eu comprei esse tênis aqui hoje lá na loja da Nike, tá vendo? Mano, é nervoso esse Air Force aqui. Mano, é muito bonito. Eu tenho esse Nike aqui também que é muito, muito bonito. Eu tenho várias roupas da Nike. Se liga nessa roupa que eu tô agora. Mano, eu comprei esses shorts aqui da Nike também. Não sei se dá pra ver, mas é o símbolo da Nike aqui na minha perna. É muito bonito. Comprei esse corte, mano, nervoso. Essa blusa aqui eu já tinha. Mas, Hélio, eu tô com várias roupas da Nike. Nike, patrocina nós, pelo amor de Deus, Gui. Né? Bom, eu comprei essa sacola inteira de roupa da Nike. Eu comprei até esses shorts aqui pra mim, rapaziada, ó. Eu quase comprei essa chuteira pra mim. Só que o Gui, ele queria uma chuteira. Então, mano, o que eu fiz? Eu comprei essa chuteira aqui pra ele. Eu vou chamar a rapaziada aqui pra jogar uma bola. Vou colocar aqui meu tênis agora, ó. Aí, ó. Já coloquei o tênis e agora eu vou pegar a bola pra gente jogar a bola, mano. Que também é da Nike. Nike, patrocina nós, velho. Patrocina nós que, mano, hoje a gente vai jogar um pelego. E, velho, nesse pelego eu vou dar a chuteira pro Gui. Sério, mano. Tomara que ele goste. Vou dar agora. Olha que linda, mano. Mano, é lindo. Velho, quem aí sempre quis ter uma chuteira, mano? Fala a verdade. Mano, eu sempre quis ter uma chuteira. Essa aqui, mano, foi a primeira chuteira que eu comprei. E a do Renato é igualzinha. Mano, tô descendo aqui. Eu ouvi a voz do Thiago. E o Thiago também queria uma chuteira. Eu vou trollar ele. E num próximo vídeo, eu vou comprar uma chuteira pro Thiago. Eu não comprei agora. Porque, mano, é muito caro, tá ligado? Mano, olha o que eu vou fazer agora. Ó, os moleques tão gravando. Tá todo mundo gravando. É o seguinte, ó. Gente, infelizmente eu não comprei pro Thiago e pro Gui. Esse presente aqui é do Gui. Vou ver de uma outra cor. Se tem azul, que o Thiago gosta de azul. Eu vou ver se eu compro pra ele em outro vídeo, tá? Então, mano, o próximo presente vai ser do Thiago. Vai ser uma chuteira. Mano, antes de falar que essa chuteira aqui é do Gui, eu vou falar que é do Thiago, tá ligado? Eu quero ver a reação do Thiago e a cara do Gui. E também quando eu falar que é do Gui e a cara do Thiago, tá ligado? Vou brincar, vou brincar. O presente é meu, eu dou pra quem eu quiser e eu quero brincar com meus amigos. Thiago. Chegou. Thiago, seu presente, mano. Ah, mentira! É mentira mesmo. O quê? É pro Gui. Sério? É pro Gui. Mentira. É verdade. Mentira. Dá uma hate nele aí, cara. Vem me dar minha chuteira. Eu já falei pra rapaziada que eu vou te dar um. Tá bom. Eu não preciso dar uma hate. Eu consigo fazer a cara do Thiago. Não, ia ser bom porque eu ganhei a minha chuteira aqui hoje. Eu ia ganhar uma chuteira. Eu falei, ah, esse dia tá maravilhoso. Mas tudo que é bom dura pouco, né? É. Gui, é sua, mano. Sério mesmo? É sua, mano. Eu fui na loja da Nike. Olha o kitzão da Nike que eu comprei. Eu vou vestir já. Sabe por quê? A gente tá jogando bastante bola lá em Porto Rico. Sim. Mano, eu tô louco pra jogar bola, mano. Não, por isso que eu quero também. Eu vou te ajudar em todos os seus vídeos de futebol. Não, mas tá jogando bem futebol. Então, mano, pior que não dá, hein? O Thiago joga bem pra porra, mano. Mano, eu falei, eu vou dar chuteira pra todo mundo porque a gente tá jogando bem futebol. Você comprou o meu tamanho sequinho? Comprei, mano. Trinta e nove. Nossa, mano. É trinta e nove? É? Você caiu os trinta e nove? Trinta e nove. Por quê? Um preconceito, meu irmão? Vai, vai lá e vem. Mano, eu vou colocar. Gostou, Gui? Vê se ficou perdado. Eu quero, eu quero, sabe o quê? Eu quero tentar um travessão ali, mano. Rapidão, até no meio. Nossa, que gostoso, mano. Curtiu, mano? De verdade? De verdade. É seu, mano. Eu nunca te dei nada, eu parei pra pensar, tá ligado? É sempre o seu otário que ganha coisa, aquele outro otário que ganha coisa. Ô, olha essa chuteira do Gui, mano. Não. Se você quiser, te dou uma também. Eu tô dando também. Tá dando uma ali, tô querendo ter caminho mais lindo. Ah, só vai vim, tio? Eu, pelo futebol que eu jogo, assim, eu acho que eu mereço. Não, eu vou ter um pouquinho e só tomo chapéu, só. Só tomo chapéu. Não, velho. Olha. Olha essa cor que... Não, vem. Curtiu? Eu curti, mano. Olha, velho, ali. Onde tá o meu polinho ali? Bora, bora. Bora, bora. Não, Gui, pode melhorar esse futebol seu aí. Vê o que eu acerto o travessão. De primeira. De primeira. Dez real. Dez conto. Dez conto. Uma coca, uma coca. Uma coquinha. Vai por ele, da tela. Vamos ver. Perdeu, tô devendo uma coca. Mano, na moral, velho. Nossa, ele é tão levinha, mano. Curtiu? Sabe o que eu gostei? Para a bola, menino. Olha que legal. Tipo vermelho, verde... Nossa, ficou bonito, né? O Thiago tem que ter uma azul, mano. Então, eu procurei azul pra ele. O Gui, né? Um azul bebezinho, mano. Mas não acha, mano. Acho que só... Tipo assim, ó. Eu nem ia comprar a sua chuteira. Sério? É porque eu vi... Sujou, mano. É sempre assim. A minha também tá suja já, ó. Mas o que aconteceu? Eu fui, ó. Eu fui na loja da Nike. Eu vi essa chuteira e eu comprei uma bermuda verde florescente. Eu pensei em comprar essa chuteira pra mim. Não, aí eu falei, mano, eu acho que o Gui vai curtir, mano. E a cor da chuteira do Thiago é azul, mano. Eu vou achar um azul pra ele. Eu tô falando. A gente tá jogando bastante lá em Porto Rico. Eu já tô tentando emagrecer. Porque eu não tava aguentando o pique. Porque o cara que mais joga bem, que ele não é o Bruno, não, mano. Ele sai num... Parece que ele dispara. Não, ele corre. É corredor, ele. Eu tô preparando pra mim bater de frente com o Bruno, mano. Mais dois aqui, ó. Boa, boa. Ó, aqui eu vou olhar pra lá. Ah, sai daí, cara. Não, mas vamos jogar bola. Curtiu? Vamos lá jogar um plego, então? Eu vou pro pista de BMX e lá tem campo. Vamos lá. Partiu, moleque. Só fechou. Você tá... Mano. Mano, os moleques estavam gravando vídeo de... O que você deu pro Thiago? Um skate? Eu dei um skate profissional. Mano, eu dei um skate pro Thiago. Vamos partir lá, então? Vamos, galera. Porque jogar aqui é legal contar todo mundo. Vamos lá no campão, então? Vamos. Ai, misericórdia. Vai perder a bola. Ô, bebê. Vou achar chutei pro cheio, tá? Então me dá. Porque eu sou do seu time, você tá ligado? Ah, demora, então. Eu quero jogar bola. Não, não vai jogar. O que a gente combinou aqui em off aqui? Pode falar pra eles. Toda semana a gente vai fazer... Ah, toda semana a gente tá jogando bola. Toda semana. Toda semana. E eu tô vendo, ó. É porque a gente joga bola lá em Porto Rico. Só que a gente tá vendo uma quadra aqui em Londrina pra gente poder jogar também, tá ligado? Thiago, só a chuteira vai vir, mano. Todos os dias. Só a chuteira vai vir. Quando vir a chuteira, o Thiago não vai. Azo bebê. Azo bebê. Nossa. É porque não complica não desgramar. Que não tá achando pra ser. Eu vi uma na internet de R$2500. Essa mesmo, né? Vai fora. É. Mano, vamos partir, então, lá pro campo de futebol. Então eu vou pegar a bola ali. E vamos partir? Bora. Mano, partiu. Rapaziada, chegamos. Vai, Gui. O primeiro chute. O primeiro chute na quadra. Golaço, moleque. Golaço, nossa. Chutou cabecudo. Joga, joga. Léo, olha só essa jogada. Pega daqui, pega daqui. Você vai ver essa jogada. Thiago, vamos ver. Olha esse chute. Olha o chute, ó. Vou tentar fazer igual, tá? Foi legal. Foi legal. Nossa, você tá a mão muito longe. Olha essa jogada aqui, Gui. Vai, nego. Ih, o Léo tá com o joelho tudo ruim. Quero ver. Eu quero ver o joelho do Léo. Legal. Vai ser legal, né? Eu saí com o Neymar, que eu tô jogando um gol com o Neymar. Sério? Sério, mano. E aí, o que aconteceu? Sei lá, nem dou bola. Mano. Vamos fazer um gol a gol? Gol a gol? Gol a gol? Eu gosto de gol a gol, mano. Vamos fazer um jogador travessão rapidinho. Então vamos. Eu sou o primeiro. Eu não fiz nada até agora. Bate. 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 Nossa, que ruim. E aí, jogou a bola lá fora. Ó, o Gandula pegou a bola. Vai, Gui. Ó, travessão, hein, Flávio. Travessão, travessão. Quero ver soltinho. É alto, né, mano? É alto, mano? É alto. É alto, mas não é sexta. Vai, sai fora. Deixa eu chutar. Eu tava só testando ele. Não, um de cada vez. Vai, tava testando aqui, ó, Léo. Vai, vai, Léo. Não tô vendo muito certo, galera. Tinha direito, Léo. Tá maluco? Ó, duas, três vezes. Nego, três vezes bateu. Foi, mano. Sabe quando você ganha naquele jogo de... De pipolinha. De pipolinha aí, bagulho pro pai. Tá ali no meio. Vai, otário. Eu sou bom, tá bem? Você só não tá acertando, Thiago, porque você não tá com tênis igual ao nosso. É porque falaram que é mim daqui, né? É, mas um dia eu vou te dar, Thiago. Vai, ô, Gui. Representa a super aí, desgramado. Ah, não, Gui. Ah, não, Gui. Ah, Gui. Vai, otário. Vai, vai, Gandula. Vai, Gandula. Mandou a bola. Vai, Ti. Mano, não era eu. Foi a trave do lado. Que não é travessão, né? Mas tá valendo. É trave. Vai, Léozinha. Certa? Certa que eu quero ver, Léo. Representa, meu amigo. Representa. Nossa. Vai lá, Gandulinha. Gandulinha. É Gandulinha, né, mano? A bola gosta de entrar dentro do buraco. Mas, rapaziada, essa chuteira que o Léo me deu é muito boa, mano. Parece que eu tô com o meu pé, tá ligado? Parece que é o meu pé que eu tô sentindo. Dá aqui, Thiago. Deixa eu dar uma travessão. Eu não acertei nenhuma vez na trave, mano. Vai, torra. Filma, Gui, né, Lézinha. Ó, eu vou acertar aqui na travessão, ó. Mano, eu tô acertando no... Eu tô acertando no fogo de basquete! Não é puta, não, Lézinha. Ai, que bicuda. Eu acertou. Eu tô lá no seu joelho, hein, Alex? O que que você vai fazer? Léo, seu joelho, Léo. Para, Léo, seu joelho. Eu tô com o pé do Léo. Eu tô com tudo no meu pé, esse biado. Vai quebrar o joelho. Vem, Léo, vem, Léo. Eu me empolgo. Nossa senhora, mas é ruim demais. Não vou mentir não, a chuteira chega a lumiar aqui na câmera, mano. Falou assim, falo de cedo. Você vai ter que comprar filha nova. Pra acender sua chuteira. Aí eu vou acabar a bateria. Não ia tá brilhando pra caramba, não é isso? Vai, o último de carro. Último, último. O que era certa, mano? A chuteira. Desgramado, puxa. Caramba. Ô, Tupim. A ponta subindo. Ah, tá. Ó, você vai treinar mais. Ah, chutou lá na... Misericórdia. Só o último chute, hein? Acertou, acertou. Acertou, vocês viram, né? Você tá muito cagada. Vai, vamos lá comprar minha chuteira. Fogado ele. Mas eu vou fazer o seguinte. Assim que você ficar melhor, eu vou dar uma chuteira pra você. Se ninguém acertar pelo menos, eu tremei. Vai, Jason. Sai minha perneta. Vai, Gui. Gui, treinar essa chuteira, Gui. Desgramado, é ruim pra porra. Ó, dá aqui, ó. Certo, Gui, ó. Ó, dá aqui, Tori. Ah, de novo, Gui. Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo porque espero muito que vocês tenham gostado da chuteira nova do Gui. Se você gostou, deixa muito like, né, Gui? Curte a cena, mano. Curte, mano. Verdade? É a última. Vai, então. É o mesmo. Foi do lado, foi do lado. Boa, boa, mano. Valeu, mano. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa muito like. Valeu, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.